Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Agora, a parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer. Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. Fiz de mim o que não soube. E o que podia fazer de mim, não fez. E o que podia fazer de mim. Fiz 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 de mim. Obrigado.